Música Movicon Vídeo, canal de Mauro C. de Jesus Apresento hoje para vocês aqui estas moedas de 400 réis De 1925 E esta aqui de 1930 Como vocês podem ver aqui no anverso O valor facial de 400 réis Ornado por uns anéis de pérolas E em volta aqui do valor facial A frase aqui República dos Estados Unidos do Brasil Moedas cunhadas em níquel E no período de 1918 a 1935 Aqui no reverso tem a cabeça da mulher, o Ifige Bem na bordinha da moeda tem o colar de pérolas E lá dentro do Ifige tem aqui uma sequência de 21 estrelas Vocês podem ver aí né Esse 400 réis foi da época dos níquios né Mas essa moeda aqui ela é em cúpulo níquel 300 milímetros de diâmetro 2,10 milímetros de espessura 12 gramas Bordo liso Na revolução de 1930 Foi deposto o décimo terceiro e último presidente da República Velha Washington Luiz Segundo o catálogo A mais área dessas moedas aqui por cunhagem É a de 1935 Que foram cunhadas 225 mil A 1918, 491 mil A 1932, 587 mil A 1927, 738 mil A 1923, 764 mil A 1929, 868 mil A 1919, 891 mil Já as de 1920, 22, 25, 26, 1930 e 31 Todas elas foram a partir de 1 milhão Até 2 milhões e 48 mil De peças cunhadas Eu só tenho essas duas aqui ó 1925 E a 1930 É só as que tem na minha coleção Tá a informação aí Pra que vocês possam Perseguir Procurar, garimpar As moedas que faltam Ok pessoal Espero que vocês tenham gostado aí De mais esta Mostra das moedas Da minha coleção Um grande abraço Abraço a todos aí Tamo junto Aguardem mais novidades Ok?